O jornalismo da TV Leste vai ouvir nos próximos dias deputados federais e estaduais eleitos para representar a região leste e nordeste de Minas na Assembleia Legislativa e também no Congresso Nacional. Nossa produção está em contato. Quero até agradecer aqui a Dani, Danieli Werneck, o Arley, a turma toda aí da produção, que eles estão em contato com as assessorias para o agendamento dessas entrevistas. A gente sabe que primeiro o candidato comemora, alguns acordam mais tarde, aí tem as questões também de prestação de conta e outras coisas mais, mas de acordo com o agendamento, com a possibilidade de cada um deles, a gente quer ouvir, claro, todos que puderem falar com a gente aqui. E hoje, com muita alegria, com muita satisfação, tenho a honra de começar por ele, né? A gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral o meu amigo pessoal, vereador aqui em Governador Vladares, Enes Cândido, que foi eleito deputado estadual pelo PMN, com 70.472 votos. Então, Enes, deputado estadual pelo leste de Minas, né? Que teve neste domingo essa votação expressiva aí. Está com a gente aqui no estúdio. Seja bem-vindo, meu amigo pessoal, Enes Cândido, acima de tudo. Parabéns, tá, meu irmão? Você merece, viu? Obrigado, obrigado, Nicol. Brilhou, brilhou, né? Você fez parte desse processo também, né? Pós-programa aqui, você se dedicou junto com a gente lá, com o grupo. Eu sou só o político do momento da eleição, mas a política não se faz sozinha, se faz com o grupo. E o grupo é que, junto, conseguiu aí acima de 70 mil votos. Isso é uma votação expressiva e eu só estou aqui hoje com a permissão do senhor e grato a ele por mais essa vitória. Pois é, o senhor ingressou na vida pública em 2016, né? Já na primeira candidatura, vereador foi o mais votado daquela eleição, com 3.340 votos. Depois foi para a reeleição, sendo o mais votado da história política de Valadares, 5.178 votos. No meio dessas duas eleições de 2018, o senhor concorreu ao cargo de deputado estadual, ficando na suplência com 35.922 votos. Como é que o senhor avalia, praticamente, a dobrada dessa votação que gerou essa eleição à Assembleia Legislativa? O Nico, eu até fiz uma colocação em casa hoje antes de vir para o programa. Eu sou tetra em Valadares. Mesmo não ganhando a eleição em 2018, eu tive aqui mais de 17 mil votos. Fui o majoritário aqui. Não aprove Deus naquele momento que eu fosse eleito. Fiquei na suplência. Mas hoje, como é a sua pergunta, aqui eu atribuo isso, é um trabalho de construção de grupo, de grupo político, com um nome que foi testado na ONU em 2018, que tinha possibilidade de chegar agora em 2022 e ganhar uma eleição. Uma série de fatores aconteceu nesse processo. Um exemplo é os dois candidatos de Valadares, Paulinho Costa e Alê Ferraz, que se uma vez estivessem candidatos, talvez atrapalhariam o coeficiente eleitoral para a nossa eleição. Naquele momento, eles entenderam que era melhor não ser candidatos, para que o grupo que eu sou inserido hoje pudesse drenar em cima de mim esse apoio com mais força. E é claro, o nosso líder aqui dentro, que é o prefeito André, que participou dessa eleição, subiu no trielétrico, fez as minicarreatas, fez as carreatas, agendas grandes e pequenas também, para um prefeito do município desse tamanho. Valadares ficou aí, esse mandato inteiro de 2018 para cá, sem deputado estadual. Isso é muito ruim. Diferente lá de Brasília, como o prefeito tinha o estilo Coelho Diniz lá, a todo o tempo aí aos ministérios, aqui em Belo Horizonte, junto ao governo do estado e as secretarias estaduais, o prefeito não tinha entrada, porque os deputados que não foram votados aqui, e não eleitos com votos de Valadares, tinham resistência, e isso é normal, em marcar em agendas e resolver situações burocráticas ou desembaraço de coisas inerentes ao governador Valadares. O prefeito agora, a partir de fevereiro, vai ter um deputado estadual, o governador Valadares agora volta a ter um deputado estadual, e agora mais do que isso, com força, porque 70 mil votos, o leste de Minas precisa ser respeitado, o Valadares vai ser mais respeitado. Não estou falando aqui que foi desrespeitado, Nico, mas no sentido de nós ficamos um pouco esquecidos aqui no leste, o que se tange governo do estado. A pauta principal, minha, do André e do Exílio, precisa ser a abertura do hospital regional. Você me acompanhou, não foi pauta de discurso meu político, que eu ia abrir o hospital, que eu ia fazer isso, porque mais do que abrir aquele hospital é terminar a obra dele, equipá-lo, saber se vai ser uma parceria público-privada, ou uma OAS, ou o próprio governo vai fazer a gestão estadual dele. E aí, como nós vamos custear esse hospital? De onde vai vir o recurso novo? Há recurso novo para isso? A população tem que entender isso, que não é só terminar a obra e também equipar o hospital. O hospital, aquele hospital, vai custar no mínimo 15 milhões por mês. Existe esse recurso no estado? A parte que é inerente ao estado, ela vai ser aportada aqui? O Ministério da Saúde já sinalizou que vai bancar isso aqui na região? De uma coisa, nós temos certeza. Não dá para ficar com aquela máquina pública parada, não dá. E o hospital municipal hoje, ele está estrangulado no atendimento. Funciona como regional, sem ser regional? Todo mundo apelida ele, né? Ah, eu estou indo lá no hospital regional, que não é regional, mas faz a função. E nós precisamos, de fato, que aquela máquina pública, ela inaugure. E eu quero estar lá a todo tempo. E são dois, né, deputado? Porque tem o Itaflotone também, né? Tem também lá em Itaflotone. Nós estamos falando em duas regiões que há um déficit de quantidade de leitos para atendimento nas portas de entrada da urgência e emergência. Então, dentre isso, a área da saúde, né? Eu sou enfermeiro de formação, já fui secretário de saúde aqui, diretor de grandes hospitais aqui em Valadares. Tenho experiência e expertise nisso e tenho certeza que isso vai contribuir junto com o meu mandato para que eu possa, junto ao governo do estado, ser um representante de governador Valadares e toda essa região. É, o senhor falou a questão da pauta principal, que é da saúde, pela formação, como enfermeiro, mestre na área de administração hospitalar, sei que o senhor é estudioso, está fazendo também o doutorado na área. Empoçado, diplomado empoçado, quais serão as bandeiras do mandato do senhor na Assembleia em favor da nossa gente, além da questão da saúde, que é muito importante também? Claro. Eu gosto muito da assistência social, né? Há pautas aqui, principalmente de entidades aqui em Valadares. Nós somos um município macro-regionalizado, sede de macro. Aí nós temos aqui diversas entidades de assistência social que precisam ser vistas e ajudadas. Coisas que não foram ocorridas aqui nos quatro anos anteriores. Mas mais do que isso, se é direcionado pelo nosso prefeito aqui, né? E pela região, do que nós precisamos e o mais é a infraestrutura. Nós precisamos de um cuidado maior com as estradas do leste de Minas. Nós já vimos aqui algumas ações do governo do estado próximo da nossa região, mas não aqui efetivamente na nossa região. Isso a gente precisa estar de perto, isso junto, né? A Secretaria de Obras do governo do estado. E aí eu não posso mais ser só, eu quero ser reconhecido como deputado da saúde. Quero. Quero porque o meu trabalho é saúde, eu vim da saúde. Eu tenho certeza que a minha formação da faculdade de enfermagem, né? E também as minhas atuações como gestor contribuíram para essa votação e para que hoje eu esteja aqui na sua frente e na frente dos telespectadores como deputado eleito. Mas eu preciso de pensar no macro. No macro, o governador Valadares e região, no sentido das pautas inerentes, das necessidades chegarem até mim, eu estar a todo o tempo trabalhando para a minha cidade, a cidade que eu moro e também para a minha região, onde eu fui muito bem votado. Eu tive mais de 36 mil votos fora de governador Valadares. É muito voto, né? É muito voto. Então, o que eu entendo e interpreto dessa votação é que a região está com uma expectativa do meu trabalho e eu tenho certeza que eu não vou decepcionar, porque eu gosto de trabalhar, me propus a isso e agora eu vou ter aí quatro anos para provar que Valadares acertou e a região acertou nesses 70 mil 472 votos conferidos a mim. Agora, em cima disso aí, dessa questão do numeral de votação, Enes, eu estou chamando o senhor aqui para o protocolo do jornalismo, viu, Enes? É, chamar o Enes de senhor, para mim é até uma agressão aqui, é um grande amigo, é amigo pessoal, né, de longa data. Em Valadares, o senhor foi majoritário entre todos os deputados votados aqui. Eu tenho um numeral aqui, você já sabe de cabeça também, 33 mil 707 votos. Já tinha sido majoritário na outra que não conseguiu ser eleito. Qual o peso dessa liderança de voto para um líder político tão jovem, um moço que surgiu um dia desse na vida política? Qual o peso disso e em cima disso também? Como honrar a confiança dos eleitores, estou falando especificamente de governador Valadares? Isso. Eu falei no início da entrevista, Nico, eu sou o deputado eleito, mas existe um grupo acima disso tudo aí. Então, o voto, o que eu quero dizer para isso? Não é só o Enes Cândido que teve 33 mil 700 e poucos votos aqui dentro de governador Valadares. É o grupo... Nós temos novamente um deputado estadual eleito. Então, eu sou inserido dentro de um grupo político que pegou na mão e falou, me nomeou para que eu fosse aqui o candidato e aí eu tenho que dar aqui o meu agradecimento de público ao nosso deputado federal Exílio, com ele Diniz, ao então agora, primeiro suplente eleito do nosso senador Cleitinho, Alex Diniz. Vamos tentar trazê-lo aqui, claro. Isso. E também o André Diniz. São três pessoas importantes daquele grupo ali que me inseriram ali junto, já que o irmão já era deputado. A cidade não tinha um estadual. Entenderam. Não. Nós vamos juntar com o Enes agora. Vamos fazer essa dobrada. Uma dobrada forte. Eu contribuí para o Exílio, o Exílio contribuiu para mim e nós dois vamos contribuir para o governador Valadares, pelo Leste, por toda essa região que nós fomos votados aqui, porque eu também fui votado no Vale, o Exílio também e em outras regiões. Então, agora é trabalhar. Ou seja, confiaram em nós dois, confiaram em mim e agora eu preciso de devolver isso para a ponta, ou seja, para o usuário, para o munícipe, para a população em geral. O meu trabalho, para que lá na frente as pessoas possam ter aquela sensação assim. Esse voto valeu. Deputado, a gente está com o tempo finalizado, mas rapidamente, por favor, o senhor ainda continua vereador até tomar a posse como deputado que é primeiro de fevereiro. Como é que fica? Continua na Câmara? Volta ou não? Como é que fica isso aí? Já pensou sobre isso? Eu licenciei, eu estou licenciado até o dia 28 de outubro. O Dandan Cesar, que era o primeiro suplente da nossa chapa, assumiu o meu lugar. Eu vou optar agora, nesse momento, hoje ainda estou curtindo a vitória ainda. Está embriagado, né? É, mas a minha intenção é de deixar o Dandan continuar o restante do ano, para que eu possa me organizar. Eu não vou mudar de governador Valadares, mas preciso ter um local lá em Belo Horizonte para que eu possa me repousar lá nos três dias de trabalho. Receber a equipe do Balanço também, né? Por que é isso aí? Receber o eleitor, né? Receber as lideranças da região onde eu fui votado. Preciso de descansar também, é fato. Eu estou imbuído nesse processo aí há mais de dez meses. Esses 45 dias de campanha, talvez a pessoa ache que é só os 45 dias. Não, existe um período pré-eleitoral que você faz uma construção, os municípios são longe, você precisa visitar. Tem municípios que eu fui mais de duas vezes. Então, demandava esse tempo. Então, eu creio que o Dandan vai continuar o restante do ano, para que eu aguarde, mesmo licenciado, a minha diplomação em dezembro e a posse dia 1º de fevereiro. Sucesso no seu mandato, grande amigo. Que Deus te abençoe, te prospere e abençoe todo esse grupo que está contigo aqui. Levo abraço a Mari, a todos os filhos. Sei que a família é engajada e ao seu timarço. Vejo alguns deles aqui, que posso nominá-los. Carlos Henrique Werneck e Jackson Lemos, a turma do marketing, né? Que brilharam muito. O seu fiel escudeiro, o Johnny Hickson, que juntamente com o Davi, né? Percorreu estradas, estradas não tão boas. Deus guardou vocês. Carister, grande irmão advogado, está ali também. Sei que é seu amigo de infância. Tem o Jacques Keller, Valdivino, Tinem. Uma turma que eu poderia nominar aqui. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos à disposição aqui para divulgar o seu mandato. E para cobrar também. O bom amigo cobra. Estamos juntos. Obrigado. Se eu tiver tempo ainda, eu queria fazer umas considerações finais. Claro, pode fazer. Eu queria agradecer a você, que confiou em mim o voto. A você de governador Valadares, a você de toda a região. Podem contar com o meu trabalho. Podem contar com a minha dedicação. Estou muito feliz. Ainda é... Meio estarrecido ainda pela quantidade de votos, mas eu tenho certeza que eu vou trabalhar por você. Por essa região, por esse município. E eu queria agradecer aqui, em especial, a minha esposa, que me acompanhou durante todo esse período. Subiu em carro, desceu de carro, viajou com a gente. Ao prefeito André. E a toda a minha equipe, né? Você nomeou alguns aqui. O marketing foi um sucesso. O pessoal lá do QG, as meninas da mobilização. A todos os envolvidos. Da minha colega, que serviu o cafezinho lá no birô. A quem estava do meu lado. A quem fazia uma programação de discurso. A todos vocês. O que me resta agora é trabalhar para o governador Valadares e pelos vales. E que nós possamos ter saúde para representar essa região aonde foi me confiado essa quantidade de votos. Deus abençoe vocês. Abençoe você, Nico. Abençoe aqui a gestão da TV Leste. E a todos vocês. Estamos juntos, meu irmão. Sucesso lá, tá? Obrigado. Um abraço. Vamos torcer, né? Para que tenham um mandato brilhante. Eu já nominei alguns aqui, mas tem vários aí amigos meus em comuns, né? Que participam desses projetos. Mas, como eu disse há pouco, a gente vai ouvir outros que foram eleitos, né? De acordo com o agendamento da nossa equipe aqui. Disponibilidade desses candidatos. E, mais uma vez, obrigado ao deputado eleito Enes Cândido por aceitar esse convite de estar com a gente aqui. Falando para a nossa audiência. Também isso é um momento de agradecimento, mas também de prestação de conta, né? Para você saber de quem você pode cobrar daqui a pouco.